Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel do Santuário Lunar e neste vídeo eu vou recomendar para vocês os meus incensos preferidos, os incensos Inca. Você já percebeu que em todo vídeo que eu faço tem a fumaça de um incenso vindo desse lado aqui, ela aparece no espelho e tudo, né? Pois é, é sempre um incenso Inca, eu sempre acendo um para gravar todos os meus vídeos. Nesse vídeo eu vou mostrar quatro razões pelas quais eu recomendo esses incensos. Número 1. São incensos naturais. Eu conheci os incensos Inca aqui no Rio de Janeiro, numa Mystic Fair, alguns anos atrás, e imediatamente, quando eu acendi, eu percebi a diferença entre eles e os incensos comuns, que a gente está mais acostumado. Os incensos Inca, eles são totalmente naturais, ou seja, eles não têm nenhum componente tóxico, então não causa nenhum tipo de irritação. E não que eu tenha alergia, mas a fumaça do incenso normal, às vezes, me causava um tipo de irritação, me fazia tossir, o Inca nunca me causou. Inclusive, eu já testei em alguns amigos que diziam ser alérgicos a incensos, e não aconteceu nada com eles, né? Se acontecesse, eu não sei o que eu ia fazer, mas eu comprovei que eles são realmente naturais, isso faz uma diferença muito grande. Número 2. Variedade. A variedade de aromas que os incensos Inca oferecem é fantástica. São 18 incensos normais, 6 edições especiais e mais 3 chamadas de Mãe dos Lares. Eles vêm nessas caixinhas, que são muito bonitas, não sei se vai dar para ver direito, mas espero que sim. E aqui estão 9 varetas. Esse daqui é o de lavanda. Eu vou mostrar, então, toda a variedade, porque eu comprei um kit que vem com toda a linha de incensos, é um estoque de incenso inacabável. Vamos ver! E aí E aí E aí E aí Número 3. Duração. A duração das varetas dos incensos Inca é fantástica. As edições normais chegam a durar mais ou menos uma hora e meia e as edições especiais até duas horas. Então, quando você acende um, você pode até esquecer que você acendeu, que ele vai estar ali ainda. Como eu gravo esses vídeos aqui no centro do Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente, e é muito barulhento, aliás, o Rio de Janeiro inteiro é muito barulhento, Várias vezes eu sou interrompido pelos sons, ônibus, gritos, buzinas, tiroteio, polícia e tudo mais que tem aqui. Então, eu tenho que gravar de novo. Então, cada vídeo meu de 4 minutos ali, eu levo pelo menos meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora para gravar. E o incenso está ali queimando ainda. Isso que é uma vantagem fantástica, que é uma varetinha por vídeo é suficiente. Eu fiz esse timelapse para mostrar com o relógio atrás para comprovar o tempo de duração. Então, rapidinho. Número 4 A relação custo-benefício Sempre que eu indico incenso inca por algum amigo, a primeira coisa que eu ouço é Nossa, mas é muito mais caro que um incenso comum, né? E realmente, se você analisar friamente, preço por preço, lógico que é mais caro. Mas quando você para e analisa tudo, você vê que não é. Porque primeiro, não é tóxico. Ou seja, não vai te causar problema de saúde. A longo prazo, os outros tipos de incenso vão, de alguma forma, causar algum problema. Porque tem toxina. Então, você já está, além de ser um incenso terapêutico e já trazer os benefícios naturais de cada um deles, você já está ajudando também na sua saúde, porque você não vai estar inalando substâncias tóxicas. E segundo, se você fizer uma matemática, você calcular o valor de uma caixinha, dividir pelas varetas, a duração de cada uma delas e comparar com os outros que duram geralmente 30, 40 minutos ou às vezes nem isso, você vai ver que não é mais caro mesmo. E, por exemplo, na loja virtual, eu compro uma vez por ano só esse kit completo com as 27 caixas. Então, são 27 caixas com 9 varetas cada uma, com duração de 1 hora, 2 horas cada uma. Então, faz as contas para você ver. Não é tão caro assim, não. Então, esses são os incensos Inca. Você conhece? Você usa? Qual o seu preferido? O meu preferido é esse, o de maracujá. Sempre vai ser. Aliás, se tivesse um kit com 27 caixas só de maracujá, eu acho que eu compraria uns 2, 3 para ter para o resto da minha vida. O incenso de maracujá. Tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal, deixar um comentário. Aliás, você pode comprar os incensos Inca em revendedores na sua cidade ou pelo site, que está na descrição do vídeo, que tem esse valor do kit que eu te mostrei, o kit promocional. Você já comprou todas as caixas, tem incenso por quase um ano ou mais de um ano, dependendo da sua frequência de uso. E é isso. Muito obrigado e até o próximo. E é isso.